Pessoal, hoje quinta-feira de 18 de setembro de 2014 Estamos aqui no princípio da Serra do Azeite Caxati, São Paulo, BR-116, Rodovia Regis, que tem curva Vamos parar aqui nos bananeiros ali pra tomar um cafezinho Temos um lugarzinho bom aí pra tomar café, porque é bem mais barato que você parar em posto, viu? Tem umas barraquinhas aqui, o pessoal já é mais cuidadoso aí Se souber escolher aí, você acha uns lugarzinho bom aí Compensa muito mais do que você tomar café em posto, viu? Parar aqui nessa barraquinha aqui, que tem um salgadinho bom Isso aí, tomou um cafezinho Aqui você, com 5, 6 reais aí, você toma um café reforçado, tudo E agora, sem posto aí Você gasta Facinho, facinho, você gasta 15 reais pra tomar um café de manhã Então aqui, com 5, 6 reais, você toma um café, come pão, pastel Vamos lá então